E aí rapaziada, pra quem não conhece, esse aqui é o famoso furão Esse aqui come galinha, come pinta, é um ladrão do cranco Come cobra Porque o bicho que ele vê que dá pra ele matar pra comer, ele come Olha a unha Olha a unha do menino Uma unha da bexiga Aí rapaziada O tiro que eu dei de carabina 4.5 Chegou, pegou, enchei Fura um Tem esse e tem mais dois ainda, no caso era três Eu matei um, os outros não matei nenhum Como pinta a um lado, cobra tudo Aqui é o novo devorador Parece o queixudo do mel Só que não é não, né? É o queixudo do mel morrendo Aí gente, o pesto Tá indo? Tira o couro Tira o couro Agora o bicho é bonito, viu? E chia que nem a desgrama, cada grito dá bexiga Mas brabo de que isso aqui pra avançar na pessoa não tem não Queixudo só ele Gata de desen Gata de desen E aí